. . . . . . . . Sobrevivemos com honras, cheios de energia, com um show de gastronomia invejável para aqueles que só pensam ou podem até de longe imaginar o que nós estamos fazendo por aqui. Todos os chefes de peso pesado que trabalharam com afinco, acreditaram no evento, fizeram acontecer o lado sério da Fena Ostra com muito humor, com muita generosidade. E aí viemos aqui para finalizar com essa tarde fantástica. Uma boa música ao vivo, uma boa comida, boa bebida e muitos amigos. Na verdade, o que fica é o amor. Quando a gente trabalha com carinho, com união, porque ninguém faz nada sozinho, acontece isso que aconteceu dessa vez com a Fena Ostra. e agora... O salame de rubio... . . . . . . . Parque Nacional de Ficela? É! Eu colo o truco assim... Ah, não quero comer, deixa eu ver... 300! Eu quero... Palavra de Gobi Você ver ou é esse? Para que... Para que... No melhor, mesmo! Não vou ver... Bom, 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 bom. Muito bom, muito bom. Minha amiga, para você, com todo amor. Hum, lindo, hein? Graças! Eu te digo para os chefes, Sônia, Gendirova, Vaga, toda a turma, obrigado por esse gentil recebimento, porque todos estes anos são um ano de felicidade. Você merece com muito amor. Obrigada, Jorge. Na verdade, ninguém faz nada sozinho. Se vocês não estivessem aqui, apenas hoje não teria acontecido com esse clamor. Eu é que digo obrigada e um beijo no coração de todos. Obrigado. Especial Gourmet se despide. Até daqui a pouco, junto à TV Avaga, Edgar Dupral, que está a das câmaras, que realmente fez um trabalho inacreditável para mostrar um pouco de tudo o que é esta região tan maravilhosa como Florianópolis e o que ela produz na vida dessa Austrinha. Obrigado a vocês e até o ano que vem. E aí E aí E aí ... ...